Pra contratar certo, você tem que ter um processo que a pessoa passe por ele, né? E esse processo é, você tem que fazer pelo menos três entrevistas com a pessoa antes de contratar ela. A pessoa tem que deixar currículo e ela tem que passar por três, ela tem que ir na tua empresa pelo menos três dias diferentes. Por quê? Porque o cara que tá desinteressado, ele já vai embora porque ele não vai aos três dias. Você já elimina todo mundo que não quer trabalhar. Segundo, você precisa ter um processo do qual a pessoa seja avaliada durante o período de experiência. Então você vai ter lá o período de experiência de 45 mais 45. E aí no nosso método, no meu método da LM45, eu faço a pessoa a cada 14 dias ter uma avaliação. Aí ela faz uma avaliação, o líder direto daquela pessoa faz uma avaliação dela e manda isso pra alguém lá do escritório, do RH. E aí o RH chama esse funcionário e dá um feedback dele em cima das coisas que precisam ser melhoradas. E aí 14 dias depois, o líder tem que fazer a avaliação de novo e o RH dá um feedback nessa pessoa. 14 dias depois, o líder faz uma outra avaliação e o RH dá um feedback pra essa pessoa. Por quê? Porque você pode contratar uma pessoa que seja ruim, uma pessoa que não tenha conhecimento, não tenha habilidade pra executar. Mas se essa pessoa, a partir dos feedbacks, melhorar, ela é uma pessoa que vale a pena ser, trabalhar, ser investido. E outra coisa importante é que normalmente, quando não tem essas avaliações, você deixa pra avaliar o funcionário, tipo, ó, amanhã termina a experiência do cara, vamos ficar com ele. Caramba, você não teve tempo de testar essa pessoa, você não fez nada com ela e aí você tem que avaliar se ela vai ficar ou não. Normalmente você acaba sendo negligente nesse momento. Então é importante, é importante que você entenda esse processo pra você não ser negligente nisso. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias pra aumentar as suas vendas. E eu vou dar pra você gratuito. Então, pra você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho pra você poder baixar ele gratuitamente. Ou, aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera pro QR Code pra você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Como é que se encontra gente boa pra trabalhar? Eu sei o jeito que a gente faz, mas o supermercadista faz isso como? Ele precisa nesse primeiro momento procurar pessoas que estejam, um, que tenham um mínimo de disciplina. Porque o trabalho no supermercado é a mesma coisa todo dia, ok? De vez em quando tem um projeto de fazer uma coisa diferente e tal. Mas normalmente é a mesma coisa. O cara vai lá e recua a mesma latinha de cerveja todo dia. Então eu preciso, primeiro, pessoas que aguentem trabalhar a rotina. Pessoas boas de rotina. Porque tem gente que não é bom de rotina. Tem gente que é boa de projeto. O segundo ponto é, eu preciso procurar pessoas que têm humildade. Eu preciso procurar pessoas que sejam honestas. A honestidade você não consegue medir na contratação, mas eu consigo medir ela no período de experiência. Testar a pessoa e ver qual o nível de honestidade dela. O que ela aceita e o que ela não aceita. O que pra ela... E, cara, quando eu falo que as pessoas são desonestas, elas não... As pessoas que são desonestas não olham isso como algo ruim. Pra ela tá tudo bem. Pra ela ir lá e pegar um sorvete e tomar, ela não acha que ela tá roubando. Pra ela tá tudo bem. Como se fosse uma coisa normal. Uma coisa aceitável. E realmente ele pensa isso. E realmente ele não sai dali com a consciência culpada que ele roubou a empresa e comeu um sorvete. Então, é importante... E aí você descobre isso testando o cara durante o período de experiência. Se você deixar o cara passar do período de experiência, você vai pagar o dobro da rescisão dele. Então, o cara não pode passar do período de experiência. Então, o segredo é contratar bem, testar muito o cara no período de experiência, pra que você tenha um profissional bom depois disso daí. Então, você tem lá o período de contratação pra tentar pegar o cara. Tentar pegar as pessoas que tenham traços de humildade. que saibam aprender, que sejam pessoas com características de serem bons de rotina, de executar tarefas iguais todos os dias. O cara não vai ficar de saco cheiro, o cara não vai ficar chateado. O cara vai ficar feliz, o cara gosta de fazer aquele negócio todo dia. Beleza. Achei esse cara com essa característica, bota pra dentro do mercado. Aí, no período de experiência, eu começo a testar as habilidades que eu não consigo descobrir lá. Por exemplo, honestidade eu tenho que testar o cara, senão eu não vou saber. Capacidade do cara de liderar, eu vou ter que testar o cara no dia a dia. Ele pode falar que é líder, eu posso enxergar ele como líder porque fala bem, porque se comunica bem. Mas eu só vou saber mesmo se testar ele no dia a dia, fazendo as tarefas. E aí, na contratação, a característica básica é honestidade, disciplina e humildade. Algumas lojas vão ter outras características que são importantes. São os valores que você define normalmente. Mas esses três aqui é muito básico. Vai ter loja que vai querer que o cara tenha iniciativa, vai ter loja que o cara vai querer que o cara se comunique bem. Que tenha cuidado com o atendimento do cliente, que seja um bom vendedor. Então, tudo vai depender de cada loja com as suas características. Mas essas três são muito básicas. Toda loja vai ser do cara honesto, humilde e com esse tempo. Senão, a coisa não roda. Senão, a coisa não roda.